Olhe meus olhos Dá-me um sorriso Com quem meu corpo Faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer Fui o culpado sair do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse cheiro Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui batido Minha lágrima do teu Feito ferido Machuquei teu coração Te vi sofrer Me perdoa bem te entender Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Visto que é pra você Tô tão sozinho Sem teu carinho Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Hoje eu sei que fui errado Fui batido Juro não sei que fui errado Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Do seu coração